As fobias comuns que têm me aparecido na pandemia, então, vou até dizer que não foi sempre, que não foram as fobias o que mais apareceu agora durante a pandemia, foram crises de ansiedade, muitas pessoas com crises de ansiedade e pânico, e pânico, foi isso que, que pra mim aqui, apareceu mais no meu consultório. Então, transtornos de ansiedade, sim, transtornos de ansiedade em geral, não tanto as fobias, um pouco de fobia, de puxando um toquezinho, sabe, um transtorno obsessivo compulsivo, assim, de não sair na rua ou de lavar, de se lavar muito, de lavar as mãos, de ninguém poder encostar, isso também apareceu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí